Sérgio Igor, bom dia. Um corpo aparentemente bastante em decomposição. O que vocês conseguiram de informação também com a equipe de Itapuá? Bom dia, bom dia a todos. A gente foi acionado para os bombeiros de Itapuá, que entrou uma solicitação via o 93, de que um pescador havia encontrado um corpo na água. Daí, como o 93 caiu no lado deles, foi encontrado no nosso lado. Mas como entrou o 93 para eles, eles deslocaram a moto aquática e constataram esse corpo. E nos acionaram e a gente veio aqui agora e sacamos ele ainda. A informação também é que, aparentemente, há uma vítima desaparecida há alguns dias da praia de Enseada, São Francisco do Sul. Há uma hipótese também de ser esse corpo? Há essa hipótese, tendo em vista que tem um alerta de corpo na água deles lá. E a ideia é que a gente está já com bastante tempo de decomposição, esse corpo. Acredito aí que de 15 a 20 dias. E daí agora entramos em contato também com a Polícia Civil, que vai acionar o IML, para vir no local aqui e fazer demais comissões para tentar identificar esse sexo masculino. Ou seja, então o corpo vai ser encaminhado para o IML de Paranaguá. Exatamente. Foi feito como está aqui, na região do Paraná. Foi acionado o IML, a Polícia Civil que, por vez, acionou o IML aqui de Paranaguá. E agora vocês vão ter que ficar aqui no local aguardando a chegada do IML. Exatamente. Vão ter que ficar fazendo o aguardo dessa diligência aí. E agora, de agora em diante, aquela orientação sempre aos turistas, aos moinhos que vierem. Principalmente nesse local onde nós estamos, que é o canal do Rio da Barra, onde muitos resgates também são feitos aqui durante a temporada. Sim, sim. Tanto aqui como em toda a praia do Iguaratuba, enfim, do Brasil inteiro, digamos assim. Tem que ter bastante cuidado. Final de semana retrasado, né? Tivemos um infeliz incidente aí, né? A gente morreu uma criança e um adulto aí também nessa mesma interpédia, né? Muito obrigado, Sargento Igor. Então, sei agora, a equipe do Corpo de Bombeiros vai ficar aqui aguardando a chegada do IML de Paranaguá. Já foi acionado até chegar aqui a criminalística e fazer o recolhimento do corpo e encaminhar para Paranaguá. Então, você que está chegando agora na nossa página da Litorânea, há informações por parte do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, que há uma vítima, um corpo desaparecido já há 15, 20 dias, já de praia de São Francisco do Sul, lá na Enseada. E hoje pela manhã, por volta das 7 horas da manhã, um pescador avistou esse corpo boiando aqui, acionou o 9-3 e a equipe de Itapuá, onde caiu a ocorrência, veio aqui, retirou da água, está aqui na faixa de areia. A princípio, está com a camiseta preta, né? E uma sunga bordou esse corpo, essa vítima, que foi retirada a água nesta manhã de segunda-feira, aqui na praia da Barra do Saí, em Guaratuba. Com imagens de Gabriel Boni e Joel Sandrade, a notícia está na Litorânea.